Maria, minha doce companhia, não me desampare, nem de noite, nem de dia. Proteja-me de todo mal. Amém. O meu coração bateu forte quando te vi no hospital. Você é a melhor mãe do mundo. É, motivos para te amar. Você é muito divertida, você é carinhosa, você é linda, você é elegante, você é amorosa, você é gentil, você é amiga. Eu adoro quando a gente brinca, vê filme, faz as aulas juntos, olha a TV juntos e quando a gente junta os cocôs do Max juntos. Que legal, Vento! E aí, Ramiro, como é que é o tipo da tua mãe? Cozinheira. Uma boa cozinheira? Olha que delícia! Desenho com uma tigela. Ela brinca comigo, ela vê desenho comigo no quarto. Muitos estão sem ver as vovozinhas porque as vovozinhas estão em casa, estão se cuidando. E me conta, tu tem vovó que nem eu? Tenho. E como é que é o nomezinho delas? Rose. E o que que tu vai fazer hoje pra mandar? Um doce. Pão também. Ah, um bolo! Ai, que coisa boa! Essa vovó vai ficar até o dia das lãs cheia de coisas gostosas pra comer. Esse quadrinho que a gente ora, joração. Ai, que legal! E esse ursinho que ele reza. E esse ursinho que ele reza. Adeus. Aqui tá escrito, mãe, te amo mais que chocolate. Que dentro dele tem um coração que eu fiz pra ela, que tá escrito, eu te amo, mãe. Eu acho que a Rita tá com o cisco no olho. Não tem como, né? Não tem, não tem. A Isa fez um presente que ela até já me entregou. Ela vai te mostrar lindo. Porque ela, inclusive, olha aqui, fez uma embalagem. Ah, eu amo a minha mãe de um montão. Ah, que coisa mais amada! Tu me adora? Eu botei sim. Não, ela circulou sim. E aqui abre e tem um monte de corações e tá escrito feliz dia das mães. Mãe, você é o motivo de eu existir. Eu adoro tu muito. Sempre ficou ao meu lado quando precisei. Me deu tudo que eu precisei, que era amor. Você se lembra dos muitos momentos da nossa vida? Se sim, me dê um abraço enorme. Mas se não, tudo bem. O que importa é que nos amamos. Beijos. Esse é o filho Bernardo. Então, esse momento foi preparado pensando em dizer um enorme muito obrigado a vocês, mamães, que estão ajudando e muito nesse processo, nesse período. Esse ano não vai ter apresentação lá na escola. Não vai ter algumas coisas que a gente costuma fazer pra comemorar. Mas vocês têm um bem mais precioso ao lado de vocês, que são seus filhos. Bem agarradinhos, aproveitando cada momento que Deus tem proporcionado a todas vocês. É o momento de compartilhar da gente, mostrar o zelo, o afeto e o amor que temos pelas pessoas que moram com a gente. Eu gostaria de agradecer imensamente tudo que vocês têm feito. E não poderia ter outro tema essa festa, quando se pensou, né? Vocês são um grande pilar em tudo isso, né? Nós mães nos superamos sempre. Fazemos coisas que nunca imaginamos fazer. Que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Porque vocês, mamães, estão dando duro, trabalhando bastante. Estão se virando em mil, mil pessoas pra conseguir dar conta de tudo. E vocês estão se desdobrando pra estar ali no online, pra estar ajudando as crianças nas tarefas, nas videoaulas. Então, assim, realmente, vocês estão de parabéns. A minha mamãe é amorosa. Feliz dia das mães, Nath. Obrigada, meu amor. Obrigada, mãe. Obrigada. Feliz dia das mães. Linda, obrigada. Muito lindo, Camila. Obrigada. Eu quase chorei. Obrigada, muito obrigada. Que teu dia seja iluminado. Amém. Obrigada, próximo. Adorei. A mãe da Melissa merece, gente. Merece. E um feliz dia das mães pra todas as mães também que estão assistindo, tá? A mãe da Melissa merece, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto